Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Ana Gabriela. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de looks no shopping pra vocês. Dessa vez estou indo na Forever 21 montar looks com peças masculinas que eu amo e uso pra caramba. E eu sei que vocês sempre tem dúvida de qual peça escolher, como usar. Então se você é novo no canal, já clica aqui no se inscrever, deixa seu like que é muito importante pra mim. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu tô sempre postando muita foto por lá, tem vídeo de maquiagem, vídeo de look. Acompanha o meu dia a dia pelo story e bora começar, gente! Olha só que demais que eu cheguei na loja, eles estão vendendo aquelas correntinhas de pôr em calça, sabe? Só que separado já, então se você já tem uma calça de jogger bem legal, dá pra você pôr. E custa só R$31,90. Eu achei muito legal isso, gente, sério. Porque às vezes você já tem a calça ou achou uma calça parecida no modelo que você quer, mas não vem aquela correntinha. E aqui agora tem a meia, não tem meia demais. Tem grossa também. Ó, um exemplo, você colocaria aqui assim, ó, e ficaria penduradinha. Bem legal, né? Amei. Aqui na Forever tem muita calça de jogger masculina que dá super pra usar. Eu adoro, vou pegar uma aqui já pra montar um look com ela. Tem esses modelos de calça de jogger também. Beige, cinza, verdinha e as pretinhas mais básicas também. Jaqueta é uma coisa que é totalmente unissex, né? E olha essas aqui que lindas. Olha essas camisas, que coisa mais linda pra usar amarradinha, como vestido. Dá pra deixar ombro a ombro também. Eu vou pegar uma dessa aqui, ó, azul clarinha, que eu amei. E vou montar um look com ela. Tá rolando bastante promoção. Tem bastante peças, assim, com um precinho bem baixo. É legal também montar look com peça básica. Olha só, só 30 reais. Uma camiseta que dá pra você cortar, fazer um cropped, usar amarradinha. E tem de várias cores. Camisas. Tem muita camisa de na Forever. E eu acho que é a peça mais, assim... Ai, olha essa de um filha. Meu Deus. Eu amei. Ela é de cetim. É muito chique. Meu Deus, eu amei essa. Mas, enfim, camisa é uma peça muito legal masculina, que dá pra você usar de diversas formas. Olha essa. É muito Vans, né? Linda. Pro primeiro look, eu pensei em colocar uma blusona como vestido. Ela tem manga comprida e esses detalhes aqui coloridos. E esse corta-vento, que super combinou, né? Com a manga. Gente, eu achei que ficou lindo. Super usaria pra sair. Eu amei esse look, sério. Ó, vesti aqui o corta-vento pra vocês verem como ele é. Ele não tem o zíper inteiro. É só ter aqui em cima. E tem uma toquinha. Aqui é um bolsinho. Dá pra guardar coisa. É bem legal pra enrolar, tipo, pra pôr o celular aqui. O bolsinho. No segundo look, eu peguei uma camisa. Uma estampa bem clichê havaiana. E vou mostrar algumas formas que dá pra usar ela. Assim, aberta, com um topzinho por baixo. Com o famoso nozinho. Que fica uma graça. Eu amei. Ficou linda. Amei a cara agora da primavera, né? Que tá chegando. Ou toda fechada, que dá pra colocar aqui assim, ó, por dentro dos shorts também. Fica bem legal, hein? E usar ela soltinha. Como se fosse um vestido. Aí, dependendo, você pega um tamanho um pouco maior. Eu peguei P mesmo. Ela ficou bem certinha em mim. Ela fica larga, né? Por ser modelo masculino. Mas, dependendo, dá pra você pegar, tipo, um tamanho maior. Pra poder usar mais compridinha. Esse aqui é um tipo de look que eu curto muito. E tô usando pra caramba agora. Uma calça jogger masculina. Olha como ela veste, tipo, muito bem. Ela é P. E uma camiseta masculina também. Um nozinho aqui. Ficou bem legal. Mas, também, dá pra você cortar e fazer ela um cropped. A calça veste bem demais. Tem um punho aqui, que dá pra puxar. Deixar a lastra abaixo. Tem bolsinho. Olha só. Se eu cortasse o cropped, ela, inclusive, fica mais ou menos assim. Acho que até um pouquinho mais ficaria bem legal. Só dobrei aqui pra vocês verem. E, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que eu posso fazer um vídeo ensinando a cortar a camiseta assim e fazer cropped. Peguei uma camisa social e coloquei aqui um shortinho jeans dentro do nozinho aqui. A única coisa ruim de camisa masculina é que o ombro fica um pouquinho maior. Mas, dá pra usar também com o ombro caído. Dá pra tombar, assim. Fica bem estilosinho. Dá pra usar, assim, também, com os dois ombros caidinhos, que eu acho que fica lindo. E, por último, eu coloquei, novamente, essa blusinha neon. Só pra vocês verem essa calça aqui, que linda. Ela é masculina. Peguei a PP pra ficar mais apertadinha. E eu amei esse look aqui também. Nossa, o nó ficou horrível. E, gente, foi isso. Comenta aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou. E se você usa também peças masculinas ou se vai começar a usar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!